O cavalo te vê, ele sai correndo, você não avisou que você está pegando ele. E isso é a primeira coisa que você faz errado quando você vai mexer com o cavalo. Você não anunciar para ele que você está se aproximando dele. E se eu tenho um diálogo legal com o meu cavalo, eu anuncio que eu estou chegando para ele, eu tenho um, eu crio com o meu cavalo um laço de confiança. E ele começa aqui. E do mesmo jeito que a maneira que eu chego no meu animal, eu levo essa comunicação errada, se eu chegar em um cavalo e puxar ele para vir para mim, e ele não quiser vir e eu ficar puxando por frente, o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando o cavalo a usar toda a força que ele tem contra mim. Eu quero ir lá e quero pegar ela. Então eu vou lá pegar minha égua. Olha ela já fugindo de mim. E aí o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a querer cercar para pegar ela. Eu estou chegando atrás. O que ela já fez? Já saiu correndo. Então olha o quanto nós está, a maneira de nós trabalhar, a gente acaba estragando o nosso cavalo. Não vai obedecer o que eu estou pedindo para ele. Por quê? Na verdade o meu cavalo está obedecendo, é você que não entendeu ainda. Que ele está obedecendo o quê? Ele está obedecendo as pressões que você está colocando. Então se você vai no seu cavalo no local errado e ele sai andando, não é porque ele está ruim. Ele está respondendo a pressão que ele está sentindo que você está colocando nele. Então a partir de agora você não vai mais por pressão errada. A partir de agora você não vai mais por pressão errada.